Olá galera, acabei de chegar em casa, cheguei em casa de madrugada, acordei agora, dormi, olha como tá ficando casa maromba, já rebocou essa parte, ali só tá os buracos pra receber os materiais e eu vou gravar, atualizar pra vocês aí como é que tá ficando, né, deixando like no comentário, fideliza no comentário, vou fazer acontecer, acabou o carnaval, bora produzir, bora trabalhar, não que eu não tenha trabalhado no carnaval, eu postei uma parada interessante no meu store, sempre posto uma motivação, eu falei que o único problema do carnaval é ele ser um feriado longo e muitas vezes você acaba sendo influenciado por esse feriado, quatro dias, mesmo você não saindo pra folia, você fica em casa sem fazer nada, com o Buda pra cima, minha família, ó, eu tô produzindo, eu sou o cara de frente, eu não tô curtindo o carnaval, mas você tá em casa com a bunda pro alto, então o único problema do carnaval é você esquecer os seus sonhos, os seus objetivos e a sua meta, independente se é sexta, sábado, domingo ou feriado, você não pode esquecer e deixar de lado as suas metas, os seus objetivos, os seus sonhos, independente se eu fui pra carnaval ou não, eu produzi, independente se eu fui pra putaria, beber ou não, eu sempre, você sempre tem que produzir, sempre tem que ter o tempo pra curtir e o tempo pra produzir, todos os dias, todo dia é dia, então é isso, o único problema do carnaval é isso, eu acho que é um feriado muito prolongado e muitas vezes pelo fato de ser uma data onde você vai curtir, onde você não curte, você fica nessa, tô fazendo nada, tô produzindo, ah, eu tô no carnaval, eu não tô produzindo, não, você escolhe aonde quer produzir, por isso que vem aquela famosa frase, estuda na plataforma, que é aquele quebra de tabu, onde você consegue produzir e aprender em qualquer lugar, eu produzi no carnaval, eu trabalhei no carnaval e eu aprendi no carnaval, então você também pode, faço mesmo, hoje é quarta-feira, não sei se é feriado, não tô perdido dos feriados, porque eu trabalho todos os dias, eu tenho metas todos os dias, eu tenho objetivos todos os dias, independente se é sexta, sábado, domingo, fala, bora produzir, tamo junto, vamos lá gravar Casa Maromba, tamo junto. Galera, vídeo novo se iniciando, tô agora na área, se você perceber, tá chovendo, tá, caiu uma chuva, e os pedreiros tá aí no corre, pra fazer acontecer na Casa Maromba, pai. Fala, pai, chuva e sol, vocês tão aí? Caraca, os caras é brabo mesmo, viu, pai? Olha isso, galera, vídeo novo se iniciando, vamos ver como é que tá ficando aí, Casa Maromba. Não parou no carnaval, pai? Todo dia até dia? Todo dia. É isso aí. Só pela televisão assistindo. Só pela televisão, né? Então vou atualizar pra vocês como é que tá a Casa Maromba, vou desabafar também algumas coisas que tão no meu coração, acompanha. Caraca, galera, já tá no gesso, mano. Nossa, velho. Olha isso, cara. Caraca, felas. Eu me emociono, mano, porque... Sabe, mano, é fruto do suor isso aqui, fruto de sonho, mano. Eu sempre vi meu pai construindo, e eu sempre me lembro, caraca, um dia eu vou... Eu vou construir, vou ser um empresário, eu vou... Vou vencer na vida, mano. Vou ser alguém, né? E vendo isso aqui, galera, eu falo, mano, eu consegui. Eu consegui, mano. Eu queria que minha mãe estivesse viva pra ela ver que o filho dela venceu, mano. Não venceu roubando, não venceu falando merda, não venceu fofocando, não venceu dando calote. Aqui não é fruto de coisa ruim, mano. Isso aqui é fruto de coisas boas, mano. Coisas boas, coisas produtivas, felas. Tá consegui, tá fazendo, ó. Essa parede aqui, ó. Eu sei o valor do bloco. Eu sei o valor do bloco, felas. Eu sei, mano. Tô feliz, velho. Feliz pra caralho. Eu só quero que vocês me apoiem, felas. É o meu sonho. É a minha vida. Eu só exponho pra vocês, mano. É a minha vida. Meu sonho é estar se realizando, mano. Foi um dos melhores carnavais da minha vida. Todas as pessoas falaram que foi um dos melhores carnavais da vida delas. Então, mano, é uma satisfação grande do meu sonho conseguir transformar a vida de outras pessoas e fazer com que o sonho delas se realize. Essa é a minha missão, felas. Eu me emociono demais, mano. Eu me emociono demais. Olha isso, felas. Tá fazendo, felas. Tá realizando, mano. Aí, ó. Olha isso. Já tá no gesso, já, mano. E aí, pai? Já tá no gesso aí, rapaziada? Caraca, pai. Olha aí. Esse cara é brabo, hein? Caraca, felas. Tá realizando, mano. Tá realizando, felas. Esse cara é brabo, hein? Esse cara não para, não, mano. Mesmo feriado, chuva, carnaval. Esse cara tá indo corre, mano. Olha isso. Olha isso, felas. Eu tenho uma surpresa pra esse quarto aqui, mano. Eu tenho uma surpresa. Próximo vídeo eu vou fazer um convite. Vou fazer um convite. Vou fazer um convite. Acompanhe o próximo vídeo. Eu vou fazer um convite. Pra um casal que tá aqui em casa. Vou fazer um convite. Do fundo do meu coração eu vou fazer um convite. Nossa, tô ruim, né, felas? Aqui é a nossa laje. Atualizando pra vocês. O mármore chegou, felas. Eu nem paguei esse mármore ainda. Nossa senhora. Coisa boa, felas. É nossa casinha, mano. É a nossa casa maromba. Não é minha, não é sua, não é dos meninos que estão aqui embaixo. São de todas as pessoas que têm sonhos, mano. Pode ser você aqui. O Gnome encontrei perdido na praia. Ramon no Acre. A Cindy tava sofrendo pelo ex. Todos aqui tem potencial. Todos, mano. Potencial que eu vejo. Potencial. Não que você vê. Eu julguei muito. É meio repetitivo, felas. Mas a minha mãe é o maior exemplo que todos merecem oportunidade. Minha mãe ajudava pessoas. Que eu sempre falava. Mãe, pra que você tá fazendo isso, mãe? Você tá errada. Minha mãe me tocava com a mão da bunda. Falava, você tá errado, filho. É eu que tô ajudando, filho. Eu sei. E não faz falta pra mim. Você entendeu? E eu não entendi, rapaz. Eu precisei perder minha mãe pra entender. A bondade vence. E não faz falta pra mim, felas. Quem tá errando. É quem não dá valor à oportunidade. E eu que vou me abrir aqui pra vocês. Eu tô fazendo tudo isso. pras pessoas que tão aqui dentro, certo? E eu já vou adiantando, falo isso. Não é todas as pessoas que abraçam a oportunidade. Não é todas as pessoas que dão valor a isso aqui. E acredito e afirmo que pessoas vão sair daqui falando mal de mim. Mas eu deixo bem claro nesse vídeo que tudo isso aqui são vocês que tão ajudando. Tudo isso aqui é fruto dos meus patrocinadores. Ninguém ajuda com comida. Ninguém ajuda com água. Luz. Telefone. Internet. Eu tô tendo um gasto enorme aqui pras pessoas que tão aqui. Então se alguém sair daqui e falar mal. Puta. Mal. Mano. É uma pessoa muito má quem sai falando mal de mim. Porque tá aqui. Eu sinto que pessoas... Às vezes eu dou atenção pra um, pra outro. E vai gerando ciúmes. Vai gerando uma ambição. Uma cobiça. Que é coisa ruim. Mas o bem prevalece, felas. Eu sinto isso, mano. Eu vejo em algumas brigas que acontecem aqui. Brigas bestas. Que não era pra acontecer hoje. Vai ter reunião na Casa Maromba. Porque elas tão brigando por coisas bestas. Fofoquinha besta. E eu vou acabar com isso. Vou jogar real pra elas. A mesma coisa que eu tô falando pra vocês. Eu vou falar pras pessoas. O bem prevalece. O bem vence. E é isso que eu quero aqui na casa. É o bem. Boa. Não quero que vocês briguem por inveja. Por cobiça. Porque quem tá com isso ou aquilo. Eu só quero que vocês produzem. Vocês tão no hype, cara. A Casa Maromba tá no hype. Aproveita a oportunidade. Aproveita. Aproveita pra fazer coisa boa. O bem vence. O bem vence. A bondade prevalece. Deus é justo. Essa vida é passageira. Vamos vencer. Olha aqui, ó. Tem 14 mil reais de granito, Felas. 14 mil reais aqui, velho. Você entendeu? O vidro vai ficar uns 20. De piso aqui, vocês viram. Eu tenho 10. Soma, Felas. Quem faz isso pra vocês, mano. Não é jogando na cara, Felas. Eu quero deixar bem claro nesse vídeo. Que o bem, meu coração é coisa boa. Todas as pessoas aqui, eu quero desejo o bem das pessoas. E vai ter pessoas que vão sair daqui falando mal. Não falar que nunca tiveram oportunidade. Não falar que eu dei oportunidade pra um, não pra outro. Eu quero deixar bem claro. Preciso de vocês quando isso acontecer, Felas. Pessoas que saem falando mal daqui merecem ser, sabe? Por que você tá falando isso, Tumor? Porque eu sinto. Tá tendo brigazinha. Eu vou ter que mandar pessoas. Eu vou mandar real hoje. Vai ter reunião aqui na casa hoje. Eu vou mandar real. Eu vou ser duro. Nunca manda real. Meu coração não é pra mandar real. Mas eu vou mandar real hoje. É isso? É isso? Vai fazer? Não vai? Então... Então acompanhe, galera. Acompanhe. Tô gastando muito, galera. E o dinheiro que tá aqui... É de vocês. É do canal. É dos meus patrocínios. Aqui não tem dinheiro do meu pai. Não tem dinheiro de nenhum aqui dentro. É meu. É nosso. É de vocês. Vocês têm que cobrar. Vocês têm que realmente fidelizar. Falar, mano. Tô duro. É isso? É isso? E vocês têm que me apanhar, Felas. Tô com vocês, mano. E é isso, mano. A atualização da Casa Maromba. Carnaval. Eles não pararam, mano. E tá vindo, Felas. Tá vindo. Tchau.